Para os homens, na batidinha do Calypso, Calypso! Sucesso! Quando começa a batidinha, ninguém fica mais parado E a guitarra do xinguim vem fazendo lereado Inclina o corpo para cima, depois inclina para baixo Bate a mãozinha na cabeça, depois desce só no gingado E todo mundo vai fazer, e todo mundo vai dançar Eu quero ver o chão tremer, quando o Calypso tocar E todo mundo vai fazer, e todo mundo vai dançar Eu quero ver o chão tremer, quando o Calypso tocar Solte o corpo, se balança, deixa acontecer Vem o passo dessa dança, que eu vou com você Beijo na boca, que coisa louca, beijo é tudo de bom Pode me importe, que eu sou do norte, vamos juntos amor Sábado, o cara me conquistou Vem, vem, vem dançar comigo Vem, 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 vem com o Calypso Deixa essa energia te tocar, aqui o baixo astral não tem lugar Vem, vem, vem dançar comigo Vem, 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 vem com o Calypso Deixa essa energia te tocar, aqui o baixo astral não tem lugar Sábado, o total, o total, o total, o total Calypso Sol, 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 sucesso Todo mundo tem essa batidinha, e que ficamos parados E a guitarrada do Chibinho, vem fazendo vereado E que no corpo para cima, depois aquele para baixo Bate a mãozinha na cabeça, depois desce só no gingado E todo mundo vai fazer E todo mundo vai dançar Eu quero ver o chão tremer Quando o Calypso se tocar Solte o corpo, se balança Deixa acontecer Pega o passo dessa dança Que eu vou com você Beijo na boca, que coisa louca Beijo é tudo de bom Pode vir forte, que eu sou do Norte Vamos juntos, amor Se eu vou, você me conquistou Vem, vem, vem dançar comigo Vem, 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 vem com o Calypso Deixa essa energia te tomar Aqui o baixo astral não tem lugar Vem, vem, vem dançar comigo Vem, 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 vem com o Calypso Deixa essa energia te tomar Aqui o baixo astral não tem lugar Na batidinha do Calypso Sensacional, Deus abençoe Fiquem ali, nós vamos, olha Você perdeu hoje, hein? Mata o peito Tudo facilito Olha a cara do Chimpinho Ele tá aqui, não se aguenta Olha Gilberto Foi marmelada é hoje, tá? Vá com a ave, vá Até você